Dedé, anda depressa, nós temos que ensarar, Dedé! Arriba da cantareira, negrita! Se vier de esta cantareira, agarra-se a outra cantareira! Cáia-se, morro! O que passa, negrito? Sobendo como é que dói, sobendo mesmo como é que dói Trabalhar em madureira, negrita a cantareira, e morar em imperói Sobendo como é que dói, sobendo mesmo como é que dói Trabalhar em madureira, negrita a cantareira, e morar em imperói Ei, cantareira! Ei, cantareira! Ei, cantareira! Vou aprender a nadar Ei, cantareira! Ei, cantareira! Ei, cantareira! Ei, cantareira! Um, dois, três, eu não quero me afogar De tanto viajar, já tô ficando bambu Já tô com o corpo mole de canseira Por isso agora resolvi cantar o bambu Vamos cantar o bambu, cantareira! Ei, cantareira! Ei, cantareira! Ei, cantareira! Ei, cantareira! Vou aprender a nadar Ei, cantareira! Ei, cantareira! Ei, cantareira! Um, dois, três, eu não quero me afogar Ei, cantareira! Ei, cantareira! Ei, cantareira!